Não, olha os móveis do Lula. O cara compra... A média dos móveis do Lula é de 30 e poucos mil reais. Exatamente, o cara compra um sofá com controle remoto aqui, dentro da lei, tá tudo bem. Porque o governador de Tóquio também foi dentro da lei, mas a indignação popular foi tamanha que o cara teve que renunciar, ficou inviável. Aqui não, aqui o cara vai lá, compra... Meu Deus, gente, sério, é um sofá com controle remoto, Deltan. Você já viu um sofá com controle remoto? Eu nunca vi um sofá com controle remoto. Eu nunca vi também. Eu acho aquele de massagem. Pelo amor de Deus. Um sofá com controle remoto, uma cama de 42 mil reais. E dentro da lei vírgula, né, Kim? Porque para você comprar rápido, como eles fizeram, você tem que fazer com dispensa de licitação. E com dispensa de licitação tem um procedimento a ser observado. E não está ainda comprovado que esse procedimento foi observado. Porque você tem que demonstrar urgência para cada coisa. Se faltava uma cama lá, não tinha cama, ok comprar cama. A gente pode até discutir o valor. Agora, se é um abajur, se é um quadro, se é um sofá quando tem outro sofá, você não tem urgência. Aquilo pode esperar um procedimento licitatório. Então, essa é uma questão que ainda... A gente pediu informações sobre isso e está pedindo investigação. Se deixarem eu seguir no meu mandato, é uma das coisas que a nossa equipe está elaborando para pedir investigação sobre isso. Assim como a gente tem trabalhado na fiscalização e pedido várias outras medidas de fiscalização do governo. Porque, como você disse, é um absurdo. Aqui o absurdo passa barato. É, a gente está vivendo um momento meio de anestesia, de desesperança, de que não vai adiantar nada. Eu me lembro da época do impeachment. Eu estou passando isso, eu estou muito desanimado, desanimado mesmo. Eu me lembro da época do impeachment, quando estava aquela energia, vamos mudar, vai acontecer, vai acontecer. E acho que dá para a gente resgatar isso. Não vai ser, ah, vai ter um turbilhão agora. Vai ter um milhão de pessoas no dia 4 de junho? Mas vai ser a ponta da lança para a gente iniciar mobilizações maiores. Vai ser a ponta da lança para a gente começar, primeiro, ah, pô, vai ter um estranhamento entre o público da MBL, o público bolsonarista, vai ter um negócio assim. Mas vai ser a ponta que vai vencer essa resistência inicial para a gente fazer mobilizações maiores. Porque assim, mais uma vez, não é o meu desejo. Eu não queria que o Lula fosse um sujeito honesto, que ele fosse um bom presidente, que ele fizesse o Brasil dar certo. Mas não é o que eu, não é o fato, não é fato isso. Fato é que vai dar errado. E, mais uma vez, eu reforço, não é torcida, é constatação. E, se vai dar errado, e se já é um projeto voltado para uma vingança e não para o desenvolvimento do país, nós precisamos nos levantar e nos indignar contra isso. E eu reforço isso porque o parlamento está apequenado frente ao Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. E a única coisa que pode empoderar o parlamento no momento que ele está apequenado é quem elegeu o parlamento. É a população que levou o deputado a ser deputado. E eu tenho certeza absoluta, eu já vejo gente que votou no PT e fala, não era isso. Pô, vamos pegar exemplos emblemáticos? O Arminio Fraga. O cara que falou, votei no Lula porque realmente não dá para votar no Bolsonaro. E o Arminio Fraga, chefe, mano. Realmente não tem a menor condição, esse governo vai dar errado. Ô, pô, João Moedo. Pô, realmente eu votei no Lula, mas eu já não esperava grande coisa. Mas isso aí, pelo amor de Deus. Então, já há... Porque a gente não derrubou a Dilma só com gente de direita. A gente derrubou a Dilma com gente que elegeu a Dilma indo para a rua. É. Da mesma maneira, da mesma maneira que a gente vai... A indignação com a Dilma teve a indignação com o Bolsonaro também. Ela era toda decepcionada com o governo dele. Então, a gente mobiliza... Muita gente é da direita. Ele perdeu... Vê o tamanho do que ele perdeu. Sim. Se emocionou na última eleição. E o Lula, ele já é o presidente dos primeiros meses, em primeiro mandato, mais impopular da história, desde 88. Já é, desde 88. Em primeiro mandato. Em primeiro mandato. No primeiro ano de mandato. Entendi. Nos primeiros meses. Porque, normalmente, no primeiro ano... Ele está muito forte. Vem da eleição. E vê... Ó, a gente está... Maio... Dia 25 de maio. É. Final de maio. A gente ainda não votou a criação de ministérios dele. E se não votar até semana que vem, meu amigo? Do nada, 13 caras vão deixar de ser ministro. Cara! É! O governo Lula. Ele é o primeiro... Lembra? O Collor. O Collor entrou com o poder imperial, a ponto de confiscar poupança. É esse o poder que a gente... Essa é a tradição política que a gente tem na política brasileira. Primeiro ano de mandato é poder imperial, cara. Saiu da urna fortalecido, o Congresso está desorganizado, não tem uma oposição muito bem definida. É, o Lula entrou com o Brasil dividido já. O Lula entrou com um cenário completamente diferente e com ele muito mais vingativo e com o PT querendo ter cada vez mais espaço. porque, olha só, a gente tem abertamente a Glaze Hoffman e o Lindbergh Farias descendo o pau no Haddad. Então, dentre eles, eles já estão brigando. É assim, a primeira grande vitória do governo Lula, a primeira grande vitória foi a minha cassação. Não teve uma vitória grande depois disso. Antes disso, depois agora teve o arcabouço fiscal com a liberação de bilhão de emendas. Agora, a primeira grande vitória, gente, a gente está em mais de 100 dias do governo não tem um projeto para o país. Não teve nada de significativo aprovado no parlamento, a gente está votando, não existe uma agenda de governo. E quando não existe uma agenda de governo, o país está sem rumo. Um navio sem rumo é um navio à deriva. Quando você não sabe para onde você vai, nenhum vento é favorável. É essa a situação hoje do Brasil. E nós, no parlamento, nós começamos a trabalhar em duas direções. A primeira direção foi a direção de fazer projetos de lei bons. O Kim é o rei de propostas de projetos de lei. Acho que deve ser uma das pessoas que mais propõe. A gente propôs uma série de projetos também. O Kim foi inspiração nesse ponto para o nosso mandato. Obrigado, Otá. E em segundo lugar, nós temos trabalhado arduamente na fiscalização. Não só na fiscalização genérica do que sai na imprensa, mas nós dividimos, pela primeira vez, a fiscalização dos ministérios em diferentes pessoas, para que cada um se especializasse na fiscalização de um ministério. Nós nos inspiramos no Shadow Ministry da Inglaterra, que é uma espécie de ministério espelho, cada parlamentar fiscalizando um ministério para desenvolver um conhecimento especializado, mas mais do que isso, não só para criticar, mas para desenvolver uma agenda positiva. Nós nunca tivemos no Brasil uma agenda positiva de oposição, uma agenda legislativa de oposição. E nós dividimos os ministérios para que a gente pudesse desenvolver, por meio de parlamentares como o Kim, como o Marcelo Van Raten, como o Mendoza Filho, como a Adriana, como o Evair de Melo. A gente pegou, como na Tereza Cristina no Senado, como a Milton Mourão, como o Marcos Pontes, a gente pegou o que tinha de parlamentares reconhecidos pelo seu trabalho, 27, sendo 22 deputados, 5 senadores, para a gente desenvolver uma agenda positiva de país alternativa à agenda do governo. Uma das minhas frustrações hoje com essa decisão de cassação é que iniciativas como essa, empreendedores, eu tenho outras iniciativas empreendedoras que eu gostaria de desenvolver nos próximos anos, eu não vou estar tendo o privilégio de desenvolver nesse momento se essa cassação se mantiver. Lembrando que ainda não acabou. A gente luta até o final, a gente afunda atirando. Nós vamos lutar no parlamento para reverter isso, e a gente vai reverter, buscar reverter isso no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Lenin, o que mais? É o seguinte, tem uma do Igor Duarte aqui que ele está perguntando um pouquinho. Como que está a temperatura aí do chat? O pessoal está xingando muito, está junto com o Deltan, porque quando tem político aqui sempre tem uma divisão. Está achando que eu sou um bom co-host? É, exatamente. Ah, garoto, você é excelente com o rosto. É um empreguinho aqui, ó. Olha só, no começo da live tinha bastante pessoas criticando o Deltan. E agora? E agora o pessoal parece que, ouvindo um pouco o que ele disse aqui, meio que mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho. Está menos acalorado, mas ainda tem alguns que soltam algumas coisinhas aqui, sim. Aí aqui, do Kim, é do Igor Duarte. Ele falou aqui o seguinte, Kim, você deve uma aposta. Entrei na academia ano passado porque você prometeu tomar uma coca comigo. Ué? Aqui em Indaiatuba. Vai pagar... Indaiatuba é pertinho? É. É minha cidade, pô. Olha só. Você está morando em Indaiatuba? Eu sou de Indaiatuba. Mas você está morando lá? Não, minha mãe mora lá. Então vai lá, pô. Eu sou de lá, mas pior que eu lembro. Você lembra disso? Eu lembro. Uma coca, velho. Você é pão duro assim. Mas não, não é nem eu pagar a coca, era só tomar a coca com ele. Eu não tenho que pagar? Eu vou contigo, cara. Eu vou embora. Eu estou devendo. Não, eu vou pagar essa promessa. Eu vou pagar. Eu vou pagar essa promessa. Aliás, Deltan, se você quiser ser um professor da Academia MBL, está mais do que convidado também. Obrigado, Kim. Obrigado a você mais. Fala, Lênis. Obrigado, Kim.